Criança adora biscoito, né? Refrigerante, gelatina, mas será que os pequenos pensariam duas vezes, antes de abrir um pacote de biscoito, se soubessem a quantidade de açúcar e óleo que tem ali? Veja a aula de alimentação que acontece nas escolas municipais de Vila Velha. Olhares atentos, curiosos e desconfiados. Na mesa, produtos e alimentos que quase toda criança adora. E a intenção da aula de hoje foi a de chocar os alunos. É, isso mesmo, ensinar para eles sobre a quantidade de sal, de açúcar e de óleo que tem nos alimentos e nos produtos que eles consomem todos os dias. Estes alunos têm entre 8 e 9 anos e estudam nesta escola municipal em Argolas, Vila Velha. O projeto da Secretaria de Educação da cidade pretende educar as crianças nutricionalmente, para que elas não tenham que, lá na frente, passar pela reeducação alimentar, né? É uma cultura de estar sempre comendo, assim, biscoito, chips, entre outras coisas. Como que é uma cultura totalmente errada de alimentação, né? E tem que ser mudada e tem que começar desde pequenininho. As crianças aqui já tiveram a ideia, mas para vocês aí de casa terem a ideia da quantidade de sal, de açúcar e de óleo que tem num inofensivo biscoito de leite, a Beatriz vai mostrar para a gente. Como é que é, Beatriz? O que tem aí? Pois é, nesse pacotinho de biscoito de leite que as crianças comem quase todo de uma vez, a gente tem essa quantidade aqui de açúcar e tem mais esse tanto de óleo. Então a gente não pensa em virar uma quantidade dessa de óleo na garganta, mas é o que a gente faz quando come um pacote desse de biscoito. As crianças ficaram assustadas depois de saberem o que tem dentro dos pacotes. O que mais você falou assim, nossa, não sabia disso. A lasanha. Muito sal, né? O que você comia que você vai ficar com medo de comer agora? O refrigerante. Refrigerante? Refrigerante. Tem muito açúcar refrigerante? E eu não sabia. Do que você mais ficou com medo? Daqueles produtos todos ali que a professora mostrou? Dissorvete. Você gosta de sorvete? Muito. E agora quando tiver aquele calorzão, pá, se tiver vontade de tomar sorvete, você vai fazer o quê? Tomar água. Levar produto industrializado na mochila é um mau hábito que os pais acabam alimentando. Esses alimentos muitas vezes, na sua maioria, não são saudáveis, não atendem de forma nutricional, né? Que é tão necessário, tão importante para as crianças, que elas são em uma fase de desenvolvimento. Identificar a lista de ingredientes também fez parte da aula. Começa com um esteroil, né? Então começam os ingredientes que você não reconhece, porque você nunca usaria isso na sua cozinha. Tem na dispensa. De jeito nenhum, né? E aí isso chama a atenção, isso choca realmente. Venhamos e convenhamos. A aula pode até ter sido indigesta, mas por outro lado, foi bem saudável. Muito legal, né? E a seguir, acidente na BR-101 Norte provoca longo engarrafamento. A gente já volta. Acidente interdita BR-101 Norte em Fundão. A batida envolveu três veículos. Uma carreta bateu na traseira de um caminhão que atingiu um esporteje. O veículo capotou. Duas pessoas ficaram feridas. O congestionamento foi de três quilômetros nos dois sentidos. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto